Vamos lá então pessoal, vou mostrar para vocês como é o processo passo a passo para você fazer o espelhamento do seu celular via Bluetooth, a sua central multimídia de seu HB20 e também de duas versões do Creta, o Comfort e o Limit, já que as duas versões possuem a mesma central multimídia do HB20. Esse espelhamento pessoal é para vocês usarem o GPS diretamente na central e não precisar mexer no celular para nada. Então vamos para o primeiro passo. Primeira coisa pessoal, vem aqui na Play Store e confirma se tem dois aplicativos instalados. Aqui ó, Android Auto, vocês tem que ter o Android Auto instalado, geralmente no Google já vai estar instalado no seu Android e depois você vai instalar esse aqui ó, Android Auto para Smartphones. Depois que você instalou, que você aceitou todos os termos, ele vai estar instalado, vai estar aqui na sua tela no final. Você tem que vir aqui pessoal, na sua localização e ativar, senão não vai dar certo. Geralmente ele fica aqui ó, a localização, ele fica aqui no menu. O meu depois que eu atualizei o celular, ele sumiu daqui. Então se no caso o seu celular tiver sumido, você vai vir aqui em configurações. Aqui ó, em configurações. Esse processo que eu estou mostrando é pelo Android pessoal. No iPhone você vai baixar o Apple CarPlay, certo? Vem aqui, como eu estou somente com uma mão, vamos... Localização. Você vai vir aqui em localização. Opa, deu errado pessoal. Aqui ó. E deixar ativado, tá vendo? Se ele estiver assim, você vem cá e ativa ele. Beleza. Vamos ligar aqui a central multimídia. Vem ligar o carro primeiro, claro né? Pessoal, pausei o vídeo aqui só para deixar mais claro para vocês, que eu não deixei bem claro no vídeo. Os dados móveis precisam estar ligados também. Então você vai ligar o Bluetooth, o GPS, que é o localizador, o Wi-Fi tem que estar ligado também. Vou mostrar porquê. E os dados móveis, porque o Wi-Fi vai conectar junto com o Bluetooth na central multimídia para deixar uma conexão mais segura. E você vai usar os dados da internet, os dados móveis, para poder atualizar os mapas. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa, pode vir aqui no menu telefone. Dar um ok aqui. Vai procurar no seu Bluetooth HB20, certo? Se for Creta, você vai procurar Creta. Lembrando que tem que estar com o Wi-Fi ligado também. Ricardo, o que tem Wi-Fi com isso? Depois eu vou mostrar para vocês. Deixa o Wi-Fi ligado. Vem aqui, entra no Bluetooth. Mais configurações. Você vai localizar agora HB20. Vai clicar em emparelhar. Ele mostra um código aqui, para você saber em qual central multimídia você está fazendo o emparelhamento. Ele mostrou essa tela aqui para mim. Não preciso mostrar novamente, certo? Clique em Sim, para poder baixar a sua agenda diretamente para a central multimídia. Vou clicar aqui em Fechar, que não precisa. Aqui, ele já fez a conexão. Como eu já falei, deixa então a localização ativada, porque senão ele vai aparecer uma mensagem aqui. E vai ficar com a tela fechada. Ativa a localização, faz o emparelhamento. Por que eu falei aqui do Wi-Fi? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos clicar aqui no Hyundai. No ajustes. Se você tem um HB20 e tem dúvidas se o seu já é com essa central multimídia, que faz o emparelhamento via Bluetooth, não precisa de cabo, É só você procurar este Wi-Fi aqui. Se tiver este Wi-Fi na sua central multimídia, beleza. Você consegue fazer esse espelhamento sem a necessidade de cabo USB. Agora, se ele não tiver esse Wi-Fi, o emparelhamento vai ser somente via cabo. Se eu não me engano, é a partir de 2021 que veio a central nova, junto com o sistema de Blue Link, que é o sistema de carro conectado. No Creta é o mesmo processo, porque a central multimídia é a mesma. Lembrando que o Creta que é acessível é somente o Comfort e o Limit. Pessoal, eu esqueci de avisar para vocês aqui. Muito importante. Clique aqui no Wi-Fi. Sempre para fazer o espelhamento, essa caixinha aqui, utilizar o Wi-Fi para proteção, projeção de telefone, tem que estar selecionado. Se você não selecionar ela, não consegue fazer o espelhamento via Bluetooth, tá. Se precisar de algum eixo de conexão, você pode gerar a nova senha. Você clica aqui, ele vai gerar a nova senha do seu Wi-Fi, beleza. Se você gostou, deixa aí seu like, se inscreva no canal se você não for inscrito. Deixe nos comentários aí se essa dica te ajudou. E para mais dúvidas, deixe nos comentários aí que eu vou estar fazendo mais vídeos para ajudar vocês. Pessoal, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!